O Alagoano Estourado Menina Eu tô ficando com a sensação Que eu fui a pista do seu avião Você é um trem e eu a inserção Menina Eu lembro o crespo e poesia Estar na pele você me lambia Você dizia Baby, I love you Que me pegue, pegue, pegue Eu lembro o crespo e poesia Estar na pele você me lambia Você dizia Baby, I love you Bora Vai lá na sala das flores Chorando o cheiro que você me deu Achando que você já me esqueceu Não sei se foi você ou se foi eu Menina Eu tô ficando com a sensação Que eu fui a pista do seu avião Minha de voar É nóis É nóis Poupir a fã de avanço Menina Minha menina Eu lembro o crespo e poesia Estar na pele você me lambia Você dizia Baby, I love you Baby, I love you Estar na pele você Você me dizia Você dizia Baby, I love you Baby, I love you Quem tá feliz, levanta a mão aí Vem, I love you Daqui a pouco eu tomo a dose Vem, baby, seu Eu vou dar os ações gravando tudo Puxa do cabaco, o Alagoa da história Fava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão De uma hora pra outra você chutou ou foi meu coração Falta mais Você é Vem, I love you Ao mesmo tempo você morre Depois minha sobra Pergou as minhas marras e se pôs pra fora Eu deixei Agora que tá baiana Eu não sei Vem, I love you Eu tava cego, apaixonado Eu tava enlouquecendo Sabia assinado que tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca Pirada fingida Tô aqui no remédio Do seu amado É verdade o que todos diziam Você é maluca Pirada fingida Tô aqui no remédio Do seu amado É verdade o que todos diziam Você é maluca É pirada fingida Tô aqui no remédio Do seu amado Tô aqui no remédio Sabia se lá me tava divertendo Não é verdade o que todos diziam Você é maluca, pirata, brinca Tô aqui no relento do seu amargamento Dependo com suas amigas Não é verdade o que todos diziam Você é maluca, pirata, brinca Tô aqui no relento do seu amargamento Vendendo com suas amigas E sofrendo Eu que já me acostumei Talvez é normal acordar todos os dias Mas você não consegue me Me pedir Mesmo sem saber Não consigo ir embora mais É melhor aguentar seus gritos Tem que vir a passar e nunca mais lutar E eu acho impossível Se a porta fechar e não se abre mais É melhor aguentar seu amargamento É melhor aguentar seu amargamento É melhor aguentar seus gritos O que me abaixar e não se abre mais O que me abaixar e não se abre mais O que me abaixar e não se abre mais O que eu acho impossível Se a porta fechar e não se abre mais É melhor aguentar seu amargamento É melhor aguentar seu amargamento Eu quero é uma pila O que me abaixar e não se abre mais O que temos pra hoje é saudade Mas pode nós já procurar Pretejo um motivo pra voltar Foi o que mais achar Sinto saudade Das bocas juntas, junto a dor Posso mudar sim de amor Já é tarde, tá frio É noite eu sozinho Minha sol só come estando pra me dar E não quis ser o quarto pra falar Oh, 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 oh Se a gente fica junto dá o tempo Mesmo assim eu te espero Oh, 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 oh Sei quem sabe amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Mas já estamos tão perto Tão perto do coração Já é tarde, tá frio É noite eu sozinho Minha sol só come estando pra me dar E não quis ser o quarto É noite eu sozinho Sei quem está, meu amor Se as minhas ficam juntas ao tempo Mas já estamos tão perto, tão perto Sei quem está, meu amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Já estamos tão perto, tão perto Coração Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa coberia Hoje eu levantei da cama Eu beijo nas crianças Tudo isso eu tô de graça e mão As coisas boas são de graça e mão A vida é de boa, não preciso de muito Eu quero ouvir Só preciso de um dinheiro pra comprar o vé Só preciso de um dinheiro pra comprar o vé Hoje eu levantei da cama e tomei meu café Eu beijo nas crianças Eu beijo nas crianças Eu beijo nas crianças Eu beijo nas crianças Só preciso de um dinheiro pra comprar o vé O leite das crianças Nós dá o vé O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Eu sou para o vé Eu sou para o vé Prepara seu corpo que essa merece uma dose Viver é diferente de Itavio E aí, meu povo E aí, meu povo Se entrei na vida Confiei, deixei em tuas mãos Deixei que eu fosse um anjo Mas vou embora em nós vamos E aí Mais uma vez quebrei a cara Você me demonstrou se a bonha de momento Pergou e ainda mais Brincou com o meu sentimento Deixa eu escolher Quem vai votar bem, vou dar um brincão E aí, quando chego da burra Eu amo sua conta Sinto seu cheiro quando você me toca Veja mentiras, tampares, atal Fuge do cavaco, o alagoano estourado Mais uma vez quebrei a cara Você me demonstrou se a bonha de momento Pergou e ainda mais Brincou com o meu sentimento Porque foi assim E metiu pra mim E prometeu o céu Dizendo que me ama E aí, quando chego da burra Eu abro sua conta Sinto seu cheiro quando você me toca Veja mentiras, tampares, atal E aí, quando chego da burra E aí, quando chego da burra Eu abro sua conta Veja mentiras, tampares, atal Procure a festa de evento O brilho das ações Levando tudo O brilho das ações O brilho das ações E aí, quando chego da burra Esse eu gravei com o Gustavo Lima Hoje no cavaco, o alagoano estourado Palavras não passam lá pra atender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Entorta as costas, me dá o cansaço Tô a vontade do tempo e fez Me afasta de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Eu olho os meus olhos no espelho E os meus fones na mão Palavras não passam lá pra atender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Entorta as costas, me dá o cansaço A vontade do tempo e fez Me afasta de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir O meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Eu olho os meus olhos no espelho E os meus fones na mão O meu coração acelera E eu sou o que eu carrego nos braços E eu sou o que eu carrego nos braços Eu não consigo dormir O meu coração acelera E eu sou o que eu carrego nos braços E eu sou o que eu carrego nos braços E eu sou o que eu carrego nos braços E eu sou o que eu carrego nos braços E eu sou o que eu carrego nos braços E eu sou o que eu carrego nos braços E eu sou o que eu carrego nos braços E eu sou o que eu carrego nos braços E eu sou o que eu carrego nos braços E eu sou o que eu carrego nos braços E eu sou o que eu carrego nos braços Não quero que venha comigo Não quero que venha com você Sou meu orgulhoso Eu não me ajoelhei Pra ter seu coração Imperfeito Sou sim Mas veio o meu melhor Até o fim Não quero que venha com você Pois se quer mais as coisas Pra ter seu coração Quem vai te abraçar Pra ter seu coração Quem vai escravendo Por uma história de amor Se a consciência do Não se deixar dormir Pois se quer mais Pra ter seu coração Quem vai te abraçar Pra ter seu coração Quem vai escravendo Por uma história de amor Pois se mesmo assim Não quiser me deixar As lembranças ou na mala Pra ter seu coração Se mesmo assim Não quiser me deixar Pois se mesmo assim Não quiser me deixar O nome delas É a Zegas Alucaram e Raíssa Minha patroa Por um orgulhoso Eu não me ajoelhei Pra ter seu coração Eu não me perfeito Não quiser me deixar Não quiser me deixar Não quiser me deixar Mas se mesmo assim Não quiser me deixar Mas se mesmo assim Não quiser me deixar Não quiser me deixar Só não se deixar Não quiser me deixar Estória Quem vai se ver Estamos indo Puxo do cavaco, o alago é estourado Pode errar seus pés, vão me levar Pode em minhas mãos, não pode enxergar Me leva aonde você for Estar em noite ou só, sem seu calor E agora é a hora de dizer E hoje eu te amo, eu me vou negar E outra pessoa não servirá Tem que ser você, tem que ser pra valer Tem que ser você, se é necessário entender E hoje eu te amo, eu me vou negar E outra pessoa não servirá Tem que ser você, tem que ser você, se é necessário entender E agora é a hora de dizer E hoje eu te amo, eu me vou negar E hoje eu te amo E hoje eu te amo, eu me vou negar E outra pessoa não servirá Tem que ser você, tem que ser pra valer Tem que ser você, sem ser necessário entender Quando acaba o dia, choro por dentro Eu lembro quando a gente ia tomar Quando cai a noite, eu lembro do tempo E a gente ia tomar E os pensamentos eu pegue E a gente ouvia Tudo era de brincar Eu me sentia bem quando estava com você Meu bem, meu medo foi te perder Eu vou surfar pra esquecer Vou flutuar nas ondas do mar Eu vou surfar pra esquecer Vou flutuar nas ondas do mar Pra relaxar Choro por dentro Eu lembro quando a gente ia tomar Os pensamentos e o reggae Obrigado, meninas E a gente ouvia Tudo era de brincar Eu me sentia bem quando estava com você Eu vou surfar pra esquecer Vou flutuar das ondas do mar Pra relaxar Eu vou surfar pra esquecer Vou flutuar das ondas do mar Pra relaxar Vem cá, história O nome dele é Júria do Conta do Bonese Estouradinho Onde eu vá, vou via Alcançando o carro Onde eu desfavar Olha o amor via Vem, entra em um mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração Sem sangrar Nem teve mais Você maravilhoso Entre a serpente E a estrela Essa é sua, Deus Essa é sua Ambrilho de flacas Onde o amor via Ninguém tem o mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração Sem sangrar A teve mais Você maravilhoso Entre a serpente E a estrela Fui do cabaco O alagoano estourado Pra quem sai É o vivo É o vivo É o vivo É o vivo É o cachorro Chama as vestinhas Vai rolar Esquenta Não pode ter gasolina A cerveja Está razãoada Mas ali tem Ruído de vangueixada Oi, no chão Fogo a mulher Cachaça e sol de pau Perdão Pode chamar que tem Curtição Pega o sol com a mão Isso é festa Piterior Oi, no chão Mulher, cachaça Apaga o som de pau Perdão Pode chamar que tem Curtição Pega o sol com a mão Isso é festa Piterior Chama as vestinhas Pega o sol com a mão A água lá esquerda Não pode ter gasolina Cerveja gelada Mas ali tem Ruído de vangueixada Doi, no chão Mulher, cachaça Pega o sol com a mão Pode chamar que tem Curtição Mulher, cachaça Para dentro Pega o sol com a mão Pega o sol com a mão Pega o sol com a mão Amém